...da pista, vamos acompanhar a qualquer... Vou dar a partida para esse que é o segundo páreo. Pelo meio de rádio nós temos a Coraza Formi, Bela Fanfarra aqui por fora. Por dentro, lá por fora, nós temos a Cabala Trisque. Vamos acompanhando. E vem para a foto da vitória, Coraza Formi, do Aras Pica Pauso. Dois corpos na primeira colocação. Depois veio Bela Fanfarra e Cabala Trisque. Foi a ordem de chegada. Na primeira colocação, vitória para a Coraza Formi.